O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de chuvas fortes para todas as regiões do Pará. Estão previstas chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. Segundo o alerta, as principais áreas afetadas serão o Nordeste Paraense, o Sudeste, o Oeste Maranhense, o Marajó, a Metropolitana de Belém, o Ocidental do Tocantins, o Sudoeste Paraense e o Norte Maranhense. O acumulado de chuva pode ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas, com ventos que podem chegar até 100 quilômetros por hora. Ainda segundo o IMET, já foram registrados grandes volumes de chuvas no interior do estado. Em Rondon do Pará, por exemplo, já choveu mais de 100 milímetros desde a última segunda até esta terça-feira. De acordo com algumas fontes meteorológicas, aqui em Bragança são esperados mais dias chuvosos, como mostra este gráfico, onde a cor azul indica os dias mais chuvosos. De acordo com as previsões, principalmente do INMET, do CEMADEM e do INPE, que são fontes que fornecem para a defesa civil, a gente tem pelo menos até esta semana, até sábado, são as previsões detalhadas, que o tempo vai estar nublado com possibilidade de chuva. O INMET apresenta condições de chuva também nos próximos 15 dias, mas esses dados mais estendidos, ele tem uma possibilidade de erro maior. A gente trabalha com as previsões mais aproximadas, que indicam o tempo nublado e as condições que a gente está observando, pelo menos até sábado. A gente já pode entender como as caras, as primeiras caras do inverno amazônico? Sim, sim. Na verdade, o inverno, ele começa de um ano para o outro. Historicamente, no mês de novembro, a gente tem as primeiras chuvas que incidem sobre o inverno amazônico. Só que esse tempo, ele historicamente também, ele tende a levantar, por assim dizer. Ele fica em um determinado período mais quente e depois volta esse tempo nublado, mas já é o indício do inverno que se aproxima. No mais, o Biranilson, nós donas de casa, a população em geral, ao sair, olhar para o céu, se estiver nublado, não esquecer do guarda-chuva, né? Sim, sim. Muito importante, né? Pelo menos nesses dias, tempo mais frio, mais nublado, não esqueçam do guarda-chuva em leva, que pode cair chuva, sim, pelo menos até no final dessa semana. Então, vamos lá.